Oi pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês a rotina dos nossos pets aqui no jardim. Oi Mewky! Esse aqui é o Mewky, aquele gatinho que eu achei no supermercado, não sei se vocês lembram. Esse daqui é o Theo. Oi Theo! Ele tem um olho de cada cor, um verde e um azul. Esse daqui é o Will Tanner, ele é irmão do Theo. Ele não tem uma das orelhas e uma das patinhas. Esse daqui é o Tite, um gatinho muito amoroso. Ele é o filho da Lili, que nós resgatamos prenha da rua. Oi minha gorda! Olha que coisa mais linda, toda arrasadinha. E esse gatinho aqui é o filhinho dela, o Tite, né Tite? O filhinho dela é o Tite, o Guga, a Bebetta e a Filó. Vamos procurar elas? Vamos procurar seus irmãos? Vamos lá então! Bem-vindo ao Teteu. Oi Teteu! O Teteu é um gatinho muito carinhoso. O Will, apesar dele não ter a orelhinha, de não ter a perninha, ele leva uma vida normal com o cotoquinho dele. Não, você bate forte na mamãe, seu gatinho parrudo. É, machuca. Ele sobe em árvore, ele corre. Ele faz mais coisas que os gatinhos com quatro patinhas. Aquela ali é a Bebetta. Ela é super antissocial. Não gosta muito de se aproximar. Aí no banquinho ali tem o Frajola, o Gato Bandido. Ele bate em todos os irmãos. Né, meu Gato Bandido? Vamos procurar o resto da galera então. Tyson. Opa! Quase que o celular cai aqui da minha mão. E aqui eu tenho a florzinha, o pudim e a mel. Aqui eu tenho o Alf, meu bebê crescido. Né, amor? Dá miadinho pra mamãe. Ah, Tassão. Vamos fazer uns cafunar nas bujãfas. Esse aqui é o pastel, irmão do Teteu. Né, Patel? Ah, minhas coisica. É, tudo minhas coisica. Eles adoram ficar aqui debaixo dessa selva, dessa trempadeira que saiu fora do controle aqui. A dispensa apresentações, né? A Lola Pimenta. A gatinha ligada no 220 que vive abrindo gavetas, guarda-roupas. Não é, minha tripinha? É, minha pitinha. Pimentinha peta da mãe. Coisa linda. Vamos procurar mais irmãozinhos. Esse daqui é meu ruivo safado, que bate em todos os irmãos também. Né, meu rovô? Né, meu lalanzinho? Vamos ver se a mãe consegue vir aqui sem cair. Ui! A gente vai cair junto. Né, amor? Fala oi para o pessoal. Fala, eu vim lá de Campinas com a mamãe. Fala, eu tenho oito aninhos. Né, meu rovinho? É, meu rovinho? Ah, pastel. Você está pegando borboleta, pastel. De odiação, filho. Pega todas as borboletas do jardim. Esse daqui é o Guga. Olha a mãe. Ih, que mozinho da mãe. Esse aqui é o Elvis. Está cheio de capim. Lili arrumando confusão ali. Não, Lili. Aqui é assim, gente. É confusão o dia inteiro. Olha. Ela não pode ver nenhum gatinho batendo nos irmãos que ela vai lá defender. Lili, sua gordinha crequeira. Pipoquinha, ó. Dona chefa, né? Como é conhecida. Aquela ali, a filózinha. Né, bebezinha. Fubá, não bate nela. Tatal, cachorrinha da roça, né, Tatal? Fala para o povo. Estou tudo sujo. Tudo sujo. Eu fico brincando na terra. Essa daqui é a bebê. Né, bebê? Nossa velhinha. Ela é ceguinha e tem diabetes. Né, cachorro balulenta. Né, cachorro balulenta. Ah, cachorro balulenta. Ah, tem cachorro balulenta. Ah, coisa linda. E esse daqui é o Paçoca. Ele nunca vem aqui fora, né, Paçoca? Está vendo tomar sol, filho? Eu não vou lá no caninho hoje, não, gente. Porque a casa aqui da frente está recebendo mudança e o pessoal está limpando tudo lá. Mas se eu for lá, os cachorros vão ficar muito alvoroçados. E já viu, né? Eu estou até preocupada com o barulho que os cachorros fazem. Estou com medo desse povo que está mudando aqui ficar reclamando do barulho. Porque até então o quarteirão inteiro aqui era só eu e o Lê. Mas é isso, gente. Eu queria mostrar um pouquinho da rotina, da liberdade deles aqui no jardim. Tá? Qualquer dia eu vou lá no caninho. Né, Milky? Está debaixo da folhagem, filho? Está quente hoje, né? Mas é isso, gente. Por enquanto a gente parou de fazer os resgates. Porque a situação financeira está muito difícil. Mas Deus sabe de todas as coisas e vai prover o que a gente precisa aqui para eles, né? Até a gente conseguir terminar de construir as baias lá no caninho. Ao todo a gente está com um pouco mais de 50 animais aqui. Então, beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.